Música Que privilégio ter um neto do nosso grande pastor Adriano de Almeida Nobre aqui nas dependências do museu Fico muito feliz, muito agradecido Porque é uma visita que é histórica para mim E para a nossa história no Ceará, pastor Davi Aqui é a Lagoinha Aqui não, aqui esse é o templo de Canabrava Essa é a Lagoinha Mas é, Canabrava, isso aí Canabrava Essa aqui é uma das fotos mais originais que a gente tem aqui São os obreiros aqui do estado do Ceará E esse aqui é o Zé Vaqueiro O grande Zé Vaqueiro E esse aqui é o pastor Teixeira Rigo Muitos mais... Esse Teixeira Rigo não era o... O Teixeira Rigo... O Sogro dos Costa não, né? Não, não Não, não, eu vou te explicar Esse aqui é o templozinho da Lagoinha Como era o púlpito lá Como era o púlpito lá Armando Chaves Coen Armando Chaves Coen Essa é uma foto histórica demais A filha dele é casada com o pastor Eliseu E é, rapaz Legal Esse aqui é um templo aqui em Fortaleza Quando foi inaugurado Então o Teixeira é exatamente o avô Avô? O avô do Teixeira Rigo Neto Ah, que é o pastor hoje Isso Agora o pastor Davi Aqui no tempo central Aqui fica as bíblias Aqui fica documentos Essa... Essa... O tempo central do 42 Quando foi comprado o terreno Ele foi comprado por 25 mil réis Foi dado 8 mil réis de entrada E os 8 mil réis de entrada São essas duas duplicatas aqui Essa duplicata E essa outra aqui Essas duplicatas Vocês podem observar Que a duplicata é de 4 mil réis Aqui, ó 4 mil réis ainda selados aqui Bota aqui, ó 4 mil réis O pastor Teixeira Rigo comprou O terreno com essas duplicatas aí Aqui Aqui, por exemplo Isso aqui é a letra do hino Do Ozerra de Paula Eu era assim Que foi composição de um cearense Que tá aqui, ó É Zequias de França Eu consegui a letra original É... Eu era assim de Ozerra de Paula Você trouxe o Ozerra de Paula? Ele vai vir aqui ainda Mas ele vai vir aqui Se Deus quiser Ele chega aqui Tá sempre lá com o pastor Góes É, rapaz Que bênção, né? Não, com o José Góes aqui Não, com o... Gessé Góes O pastor Gessé Góes Ele tá aqui Que é pra gente Vou perder aqui É... Esses candeeiros aqui Eles são Os candeeiros que foram utilizados Nas congregações Em algumas cidades aqui do Estado do Ceará O museu que o Mão diz É aqui na sua parte? É aqui É aqui Aqui eu planejei tudo aqui Já pra fazer o museu Por enquanto é aqui Porque a gente tem... Tem até... Quando eu institui um museu O Estado vai lutar O local específico Pra colocar o museu, né? Então eu tinha que... Antes de isso acontecer Eu tinha que preservar os objetos, né? Então... Então... Aí eu fui e eu mesmo Quando eu comecei a fazer essas caixas aqui Bem acústicas Pra guardar o material E... E já emoculei essas... É a máquina didatilográfica do... Que foi o livro do pastor José Teixeira Vigo Certo? A do pastor Emiliano tá ali Pra ver a gente tem Esse aqui foram os objetos que pertenceram a ele Esse aqui é o livro Do pastor José Teixeira Vigo Esse 173 aqui É esse númerozinho aqui, ó Que eu consegui encontrar Esse aqui foi o tempo que o Teixeira Vigo construiu No... E inaugurou no 42 Certo? Então... Deixa eu aproveitar Aqui é a fazenda Lagoinha Que passa o livro aqui Que o senhor esteve lá, né? Aqui é na época que... A igreja lá? A igreja... Não, a igreja é essa aqui Tá lá até hoje, né? Tá lá até hoje Só que eles reformaram Reformaram, não é? Reformaram, não é? Reformaram, né? Porque ela reformaram na década de 70 Aí esse aqui é a casinha do... Do Feliz Beto Onde os missionários ficavam Esse aqui é a casa do Cundrinho E... Só aparecer aqui perto do pastor David Pra ficar na... Fica aqui lá, lá, lá São recordações A gente sabe que o pastor David Não vai... Não tem condição de vir Todo ano aqui no Ceará Por conta das atividades Mas eu estou muito feliz Em tê-lo aqui no nosso espaço Que a gente está trabalhando Para se formar o museu Até chegar ao outro endereço E... Muito obrigado, pastor David Eu fico muito feliz Pela sua vinda aqui No nosso humilde local Pra mim também É um grande prazer Sempre estar com o irmão Pô, rapaz Eu fico muito feliz Descobrindo essas histórias lindas Do estado do Ceará Que benção Que maravilha Glória a Deus Então... Eu fico muito feliz